Essa caminhonete aqui tá o seguinte macho, macia, gostei demais do carro, que carro gostoso, firme nas curvas, firme pra andar, mas ela tá com um problema, não sei qual é. Oh, e agora quem poderá nos defender? Eu! Ela, você percebe que, tipo assim, você olha as outras caminhonetes, as caminhonetes vêm e tofem buracos, essas coisas. Ela não, ela só baixa a frente e levanta, né? Ela é macia zona. Tipo a cabeceira de ponte, quando ela levanta, que ela desce no chão, ela desce com a frente perdida. Ela se perde a hora que ela põe o peso em cima das bandejas dela. Ela faz isso, ó. Ela dança pra lá e pra cá e ela mexe o volante. Ela dança mais do que na folga. É que a gente já é acostumado na estrada, tem o curso firme, mas se for o cara da munheca mole, ela leva embora. Ela levanta, ela anda firminha. Na pista você pode soltar a mão dela, ela vai alinhadinha, não puxa pra lado nenhum. Alinhadinha, você dirige firme. Mas cabeceira de ponte, cabeceira de ponte, buraco, pequenos buracos assim, que dá aquela levantada. Quando ela levanta, ela desce, ela desce perdida. Ela faz isso com a frente assim, ó. Ela não sabe se ela vai pra um lado ou vai pro outro. Ela dá aquelas negadonas, sabe? Amortecedor, acho que não deve ser, né? É não, amortecedor. Vamos dar aquela bisolhada primeira aqui, ver se não tem nada. Posso abusar de você? Olha aí o trabalho comigo lá. Olha aí. Eu conheço meu fã, rapaz, hein? Desde quando você começou. Eu quero chegar no mínimo aí. Marcelo Fabiano. Ele fala, ó, ó o áudio que ele mandou. Fala pra ele levar um beijo pra mim falando que me ama. Ah, que nojo! Tá bem doatela, né? O pai dele é careteiro. Apoisentou esses dias atrás o careteiro, né? Ah. E... Falei, ó, vou encontrar o Nele lá, que ele tá na oficina do Necão. Aí eu falo, faz ele gravar o vídeo. Falei, eu não sei o que você não dá pra gravar o vídeo. O pai dele é Arsino e o Marcelo Fabiano de Sorocaba. Beleza. Todo dia ele põe o vídeo seu de manhã na firma lá pra todos assistirem. É. O que você acha? No canal seu. O que você acha? O que você acha que é dele? Grava um vídeozinho. Grava. Já tá aí na cama. Já vai, já vai agora. Agarra na orelha. Daqui, deixa eu gravar aí. Pera aí, deixa eu parar aqui e eu gravo daí. Pera aí, Lô Bento. Senhoras e senhores, saudações aqui que nos fala. Então, falamos direto da Agra Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Sim, o seu canal preferido. O seu canal número 1. E eles, vocês viram a introdução do vídeo aí. O Nene fez o diagnóstico, ou melhor, passou os sintomas pra gente. Depois de muito olhar no chão ali, a gente descobriu que tinha duas coisas que estão fora do padrão aqui na caminhonete que está rodando agora. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Você quer ver? Certamente que sim. Muito bem. S10, certo? E tá aqui ele mesmo, agarrado na orelha. Mister 4x4. Aí manja, hein? Você falou que não quer nem mexer com o rai-lux, né, Pedro? Você falou? Não quero ver não, hein? Rai-lux é rai-lux. Aí, guerreiros. As buchas de bandeja, olha só. Aquela peroleta do lado mesmo. Ah, tá afogada? As buchas de bandeja, guerreiros, superior, estão com folga. Estão com tanta folga que eu, com a mão, a caminhonete que a gente colocou no elevador, no chão ali, colocou o macaco, levantou eu com a mão, mexendo na bucha de bandeja. Você mexendo aqui, ó. A bandeja faz assim, ó. Aí o bilionário falou de uma bieleta, certo? E o detalhe, guerreiros. O almocedor parece que não é velho. Não vou dizer se é novo ou se é velho, mas é daquela marca que a gente não usa mais e fica totalmente sem ação, que é o Cofato Turbogaz, infelizmente. A gente não usa mais, não recomenda. E quando tem esse almocedor em um veículo, como nesse caso aqui, apresenta comportamento irregular de suspensão, com desgaste, com folga, com falta de estabilidade, tem que ser trocado, beleza? Olha lá. Vamos tirar essas buchas de bandeja fora, certo? Vamos tirar as bandejas fora e tirar os almocedores no chão. Aí vamos colocar dois almocedores caiavas e buchas aí nessa bandeja superior. Levar para alinhar e vamos conferir essa caminhonete, como que ela vai ficar depois, beleza? Aí, guerreiros. É aquela coisa que eu falo para vocês, até naquele barulho da Ranger, eu falo. O que acontece? Dá aquele sintoma mesmo de ficar meio... quando passa em uma ondulação, ele dá uma... perde a estabilidade, perde a frente, como o Nenio contou ali, na descrição do vídeo. E aí, guerreiros, a bucha com folga, amortecedor de uma marca que não funciona direito, eu falei para o cliente, falei, ó, temos que trocar, independente se vai resolver ou não. Não tem como a gente continuar um pedagno assim. Não tem jeito. Eu desconheço uma maneira de fazer nenhuma suspensão, sabendo que está com as peças com folga e o amortecedor sem ação e não funciona direito, beleza? Então, está aqui, ó, o pessoal da compra e peças aí, certo? Aí, ó, a gente está com parceria com o Nenio e está aí, ó, linha pesada, acabamento e a cliente nosso aqui também. Show de bola? Então, o milionário vai tirar ali. Assim que ele tirar, a gente vai fazer uma avaliação das peças. Vamos pegar esse amortecedor com o FAP, vamos colocar na bancada, é totalmente anti-científico, obviamente, né? Não vai ser científico. Mas vamos colocar o Cofab do lado e o Caiaba novo do lado. Vamos ver a pressão deles, vamos ver a ação dos dois amortecedores. Lado a lado. Clóvis, o Caiaba vai estar novo. O Cofab parece que é semi-novo. Enfim, vamos colocar lado a lado para a gente fazer só uma comparação sem falar se é bom ou se é ruim. Mas, infelizmente, esse aqui eu não aconselho mais a usar, certo? Eu não estou dizendo que é ruim, eu estou falando para vocês que em caminhonete aqui não funcionou e a gente teve um problema até no Corolla, quem diria? No Corolla, a gente colocou os quatro e a gente acho que perdeu aquele cliente, né, Eugênio? Sim. Do Corolla, não foi? Aham. porque o cara coloca os almocedor novo aqui e o carro fica batendo mais? Uma semana o carro pior que o velho. Pior que o velho. Aí vai, o funcionário pede os quatro novos, ele pagou a diferença, mas não voltou mais aqui. Então, depois desse dia e depois de quebrar várias vezes a bucha na Hilux, quebrar uma bucha embaixo, eu resolvi adotar o Caiaba aqui, certo? O Caiaba está adotado como almocedor oficial da Águia Automecânica. Então, aqui temos um problema de instabilidade nesse veículo e detectou-se essas peças com defeito. Vamos fazer a substituição das mesas, alinhar e vamos ver como é que fica. Netão, e se não trocar? E se não resolver, Netão? Veja bem, se não resolver, de qualquer maneira não se pode andar com bucha estourada e amortecedor sem ação. De qualquer maneira não pode andar assim. Aí, ó. Olha lá. Você está comendo pneu de maneira irregular, está vendo? E aí, se você mandasse alinhar, o alinhador iria condenar as buchas. O alinhador sério não é alinhar com essas buchas folgadas. Beleza? Vamos tirar fora as buchas e vocês vão entender melhor na bancada. Beleza? Beleza, quando você tirar as bandejas do lado de lá e o almocedor vamos colocar lá da lado com os caiabas ali para nós ver. Bandeja superior fora. E olha a folga que está nessa bandeja. Mostra aqui para o Leonardo. Olha isso aqui, guerreiros. Olha isso aqui, ó. Olha lá. Descolou totalmente a bucha aqui do meio. Está vendo? aqui eu vou contar para vocês, gente. Não tem como você mandar com o frio alinhamento do caminhonete com uma folga dessa aí na bandeja. Entendeu? Coloca o outro lado aqui. Vamos, vamos. Vamos ver só o outro lado aqui, guerreiros. Não tem como. Eita, olha isso aqui. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Vira para lá, Pedro. Isso. Olha lá. Solto, solto, solto. Está vendo? Não tem como. Ah, Netão. Tem que ver. Não, tem que trocar. Tem que trocar, mandar alinhar. E está aqui o amortidor de homicélio. É esse aqui, ó. É aqui, ó. Você coloca isso aqui e resolve os seus problemas. Todos os seus problemas acabam aqui. E o que eu gosto é disso aqui, ó. Cadê? O que eu gosto? Justamente aqui. Colocado bem em cima da etiqueta aqui, ó. Colocado bem em cima. Mas está escrito assim, ó. Made in Japan. Então pronto, senhoras e senhores. Beleza? Sensacional. Então vamos meter os canhaba ali, guerreiros. Vamos meter os canhaba. Vamos mandar abrir o canhaba aqui para a gente conferir com o velho que já está no chão ali. Está vendo, ó? Como essa marca não é de confiança, eu não vou deixar ir. Ah, e outra coisa. A bucha de cima aqui também está ruim do amortecedor. Então são várias coisas que vão contribuindo para o amortecedor, para esse comportamento irregular da suspensão, entendeu? São vários itens. São vários itens que vão contribuindo. e eu estou olhando aqui, ó. Aconteceu alguma coisa aqui, ó. Colocaram uma contraporca aqui, ó. Não sei se soltou. Enfim. Mas vamos conferir daqui a pouco os amortecedores. Tanto o canhaba quanto esse que está aí. Vamos botar lado a lado ali. Guerreiros, olha só. São pequenos detalhes que fazem a diferença, certo? Primeira coisa, a gente lavou o amortecedor para desmontar. Aí eu mostrei para vocês essa contraporca aqui que denuncia algum tipo de desgaste, aconteceu alguma coisa aqui, certo? Na sequência, esse calço rasgado. e aqui a mola fora do seu alojamento específico. E o amortecedor que a gente não recomenda. São pequenos fatores que vão se somando, vão acumulando e podem produzir esse comportamento que a gente está vendo. Então a gente precisa corrigir. Olha, bom. Meu Deus, só de olhar para a construção do amortecedor você já vê uma diferença já. Olha aqui. não vou falar nada. Tem um cara com o FAP de Gaki Brava que falou que não gosta a gente do FAP. Fala que foi você. Não, foi um milionário que falou que tem que pôr caiaba aí no lugar. Não quer nem saber. Aí, ó. Está vendo? É bom, Messias? Olha o Messias rindo ali. O que você está rindo, Messias? O FAP é bom, Messias? E o FAP presta? Ah, vai. E o FAP é bom, Messias? E o FAP é bom, Messias? Está vendo? Isso aqui, ó. É a fonte de rangido na suspensão, ó. Mulher, você consegue prender o caiaba do ladinho aqui? Coloca o FAP mais para cá um pouquinho e coloca o caiaba aqui. Vamos fazer um teste. Olha aí. Vamos fazer um teste aqui. Segura aqui, Messias, para o FAP. Baixa os dois aí depois, meu filho. Vamos ver. Vamos lado a lado assim. Olha essa dupla. Essa dupla vale diamante, meu Deus do céu. Dupla MM. Menino chinês e milionário. Baixa. Consegue baixar o dois? Está forte, hein? Milionário. Aí. Empate técnico ou o caiaba ganhou um pouco? Como eu falei para vocês, não é nada científico, certo? Não é nada científico, mas esse almocedor a gente não aconselha mais. Vamos botar a caiaba aí, beleza? Bom, o caiaba chegou primeiro no alto, mas isso não quer de nada, até porque o FAP também está usado, né? Parece, né, tão velho assim, mas o caiaba chegou primeiro. Então, vamos meter os caiabos aí e show de bola. E aí, vamos providenciar isso aqui, queridos. Vamos ver esse calço, alinhar a mola e fazer isso dos dois lados. Guerreiros, e, obviamente, a gente não poderia comparar, não, ou melhor, não deixar de comparar a bucha nova, né? Protocolo Águia, bandeja lavada e bucha nova. Vamos ver. Ó a diferença, ó. O almocedor está agarrado na orelha aqui, ó. Ó. Ó a diferença aqui. Tem uma folga? Claro que tem, gente. É uma bucha. Isso aqui está para amortecer impacto e vibração. Claro que tem essa... É o trabalho da própria borracha, ó. Mas é bem diferente. Olha a força que o milionário está fazendo para movimentar. E aí, a outra era só triscar com a mão, balançava. Então, guerrilos, eu vou falar para vocês, ó, inteirinha. Não está rompida. Aquele rompimento que vocês viram. Vocês estão vendo a diferença? Então, tem um trabalho, mas estava em excesso a folga. Níquida a diferença. Fazer a força que fez bem diferente, né, milionário? Bem diferente. Então, guerrilos, como eu falei, uma... uma... um conjunto de fatores nessa suspensão aí. Show de bola? E, claro, alinhamento e vai ficar nota 10, hein? Vai ficar nota 10. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Muito bem, senhoras e senhores. Suspensão montada. E olha lá. Violeta nova, amortecedor caiaba, etiqueta vermelha, performance, mola encaixada. Deixa eu ver se eu consigo ver a mola daqui. Não consigo. E olha o calço novo. Olha a altura do calço correto, original aqui, guirrilos. Estão vendo a diferença aí? A bucha nova. Então, guirrilos, vocês vão vendo que são pequenos detalhes que vão se acumulando. Cadê a mola para me mostrar que está... vai encaixar aqui. Olha lá. Encaixado. Está vendo? Então é isso, senhores. Vou tentar levantar a caminete e mostrar mais detalhes assim e montar tudo. Beleza? Vamos lá. Veja aí, guerreiros. Estamos na luta. Faz essa luta, por favor, Missy. Pode apagar, Alice. Estamos na luta para descobrir o problema de estabilidade desta S10. E eles, a gente vai pesquisando várias e várias situações aqui, né? Várias e várias situações. Como eu mostrei durante o vídeo, puxa ruim, amortecedor não recomendado, montagem de mola errada, faltando cálcio, cálcio da mola incorreto. Então, vários fatores. Mas ela melhorou, mas não parou. Ela firmou o curso, mas continuava querendo dar uma... uma... negada. Uma... refugada. Muito bem. Vamos lá, vim. Olha aqui, guerreiros. A gente tirou a carga direção fora, porque a carga direção estava se movimentando muito aqui, certo? Aí o que a gente descobriu? Está vendo que está limpinho aqui? Olha, em cima está sujo. Então, aqui, estava a barça dele pegando só embaixo aqui, só embaixo. Certo? Vamos ver se a gente tem essa bucha a colocar nova. Na abraçadeira vai ficar melhor para vocês verem. Deixa eu mostrar para vocês aqui a abraçadeira da carga direção. Vocês vão entender bem melhor, certo? Bem melhor. Olha aqui. Olha a abraçadeira embaixo, como é que está pegando. em cima, sujo. Está vendo? Não está firmando esses 180 graus aqui da abraçadeira. Não está firmando os 180 graus, está firmando só daqui para baixo. Digamos, 90 graus aqui, daqui para baixo. Vocês estão vendo? Aqui está limpinho e aqui em cima sujo. Ou seja, aqui não está firmado. Está juntando esses fatores aqui. As buchas de bandeja subinferior também não estão firmes. Sabe o que aconteceu hoje? A gente alinhou ela ontem após o serviço. Como eu falei para vocês, o alinhador não iria alinhar ela assim. Levou lá, ele alinhou ontem de manhã. A gente foi ser com ela hoje para testar, que chegou no final do tarde do alinhamento. O volante já estava torcido. Já tinha virado o volante. Aí o cara falou, mas vocês mexeram aqui? Eu falei, não. Aí a gente viu que ela está desalinhando. Ela está até desalinhando. Olha que coisa, gente. Então, guerreiros, por isso que eu tirei fora as bandejas de baixo também. porque eu preciso conferir tudo agora. O que eu estou dizendo aqui, gente? Você quer um defeito colocado na suspensão. Montaram ela errada. Montaram cheia de... Cheio de problema de pequenos detalhes que vão se acumulando. Certo? Olha aqui. Vamos lembrar vocês ontem. O caos... Não tinha esse caos que estava errado. A mola agora está certa. Estava fora aqui do lugar dela. Vocês já viram. Certo? Amortecedor. Ruim. Desse lado mesmo a coisa. Olha lá. Está vendo a bucha lá? Olha lá. Deixa eu dar um close lá. Agora a mola está encaixada. E a S10 é assim. Um lado do caos é preto e o outro é branco. A gente botou os caos originais na mola aqui. Está vendo? Então a gente está vendo diversos fatores. Deixa eu olhar a direção. O Nelly falou que achou um pouco duro. Eu vou trocar esse óleo da minha caixa. Eu vou mandar testar ela agora. Vou ver certinho essa caixa. Fazer um exame minucioso nessa caixa e nessas buchas de bandeira de baixo aqui para a gente identificar. Mas aqui está cabuloso o problema, hein, Guilherme? É cabuloso. Mas vamos dar uma olhada aqui e vamos tentar corrigir tudo. Certo? Uma outra coisa aqui. Ah, Netão. Por que está pegando aqui só em cima? Guilherme, estou sentindo o seguinte, ó. Está vendo aqui, ó? Está torto aqui em cima? Está assim, ó. Aqui é o suporte da caixa. Está vendo? Estou achando de uma pancada ali e fez assim, ó. Aquele suporte ali, ó. Está assim, ó. Vamos tentar voltar ele para aprumar ali para prender a caixa de direção. E aí tem que testar novamente. Vai ser que tentativa e erro aqui. Não tem como ir na veia. Eu sei que vai vir um nome de monte mecânico aí de teclado. Vai falar não, tem que ir na veia. Olha, eu não sei na veia. Eu não dou conta, não. Eu estou... Com esse monte de falha aqui. Eu pergunto novamente. Com esse monte de coisa que eu estou mostrando aqui que estava montado errado, faltando, peça ruim. Você vai deixar e vai... Não, vamos... Não, você tem que ir trocando. Você tem que ir colocando tudo em ordem. Aí no final, quando eu descobri, a gente nem sabe direito aonde estava o defeito. É assim que funciona. mas vocês estão vendo que tinha coisa cerrada de suspensão e continua tendo. Beleza? Vamos partir agora para mais uma etapa na correção dessa cada direção aqui. Nesse sistema na frente aqui. Guerreiros, olha aqui, olha aqui o suporte dessa outra S10. Olha que diferença aqui. Você quer 4x2, né? Que é bem mais fácil de observar. você olha aqui a cada direção. Está bem nivelado. Se a gente botar um nível aqui a gente vai ver o nível certinho. Está vendo? Então a gente vai ter que fazer o que? Vai ter que tirar aquele lá e voltar ele. Realmente é algo errado bem aqui. Bem aqui assim. Algo errado aqui. Uma pancada. Não sabemos informar o que é. É uma análise minuciosa. Bola lá. Análise minuciosa aqui do que está acontecendo. A gente tem que olhar ali e chegar em uma conclusão. Netão, tem que fazer só isso, Netão. Ia deixar essas buchas tudo ruim, né? Aqui, olha. Olha a diferença. Se eu olhar de lá para cá. Como o outro, olha lá. É nítido, né? É nítido. Está inclinado. Vamos tirar fora ali e voltar ele, guerreiros. Beleza? Aqui. Isso aqui é o famoso defeito colocado com pancada, com tudo, mas um pouco e peça ruim ainda. Guerreiros, olha o quanto está fora isso aqui. Dá uma olhada. Pegamos nosso nível aqui. Encosta bem na... Encosta rente aqui. Vai lá. Olha lá. Olha o quanto está fora. Coloca no nível aqui embaixo da minha agora aqui. Deixa eu... Não, não. Só faz... Isso. Coloca no nível. Volta um pouco. Aí. Volta mais um pouco. Aí, parou. Olha lá, guerreiros. O quanto afastou. Olha aí. Olha aí. Olha lá. Então vamos lixar aqui para deixar nivelado aqui. Volta um pouquinho aqui. Assim. Aí, ó. Olha lá. Tem que ficar nessa posição aqui. Olha o tanto tem que voltar. Está vendo, guerreiros? É, meu amigo. Vai em cima desse problema aí. Dá trabalho, hein? Netão, será que vai resolver agora, Netão? Desse jeito não vou poder ficar. Vamos ter que fazer. Refazer essa solda. Alinhar. Colocar a bucha nova. E testar a caminhonete. Alinhar novamente. Alinhar que eu falo. Alinhar esse suporte. Certo? Desempenhar esse suporte. E fazer uma nova geometria na caminhonete. E vamos testar novamente. Beleza? S10 do Nene. E do pessoal da Compra e Peças. Estamos juntos aí. Engarrado na orelha, guerreiros. Então, guerreiros. Vocês estão vendo o acúmulo de problemas que tinha na caminhonete? Muito bem. Olha aqui. Que beleza. O suporte estava empenado. Nós tiramos a solda. Voltamos ele para o lugar. E soldou novamente. Agora, para o mado. Com o nível batido. Netão, mostra o nível, Netão. A palavra do Messias vai ser o nível. Messias está no nível? Está melhor do que antes. Melhor do que na fábrica, eu quero dizer. Melhor do que o original? O original. Quem sei. O Messias falando, meu filho. Muso falando. Então, guerreiros, está aí. Vamos fazer aqui. A emissão vai fazer o seguinte. O Nene veio hoje de manhã aqui e pediu para nós olhar esses olhos tudo. Vamos olhar esses olhos do pessoal dianteiro aí dela. Da cada direção nós vamos tirar mesmo, porque tem que fazer essa solda aqui no suporte. Beleza? As buchas novas agora. Show de bola. Beleza, senhoras e senhores? Então, é isso aí. Daqui a pouco a gente vai dar um confere nessa parte de baixo da caminhonete aí. Servição top esse aí, guerreiros. Essa descoberta ali do suporte empenado foi sensacional, né? Muito bem, senhoras e senhores. Vamos agora fazer o quê? Vamos começar a diálise da caixa de direção. Trocar o olho na direção. Depois levar o carro para alinhar, beleza? E aí, olha que interessante. O Nene estava hoje de manhã aqui, ele está andando com essa caminhonete. Ele fez um vídeo aqui na oficina. Mostrou a oficina. Trocamos ideias sobre defeito de caminhão, de carro. 40 minutos quase de papo. Quer assistir esse vídeo? Quer assistir esse vídeo com o Nene aqui na oficina? Então, clica aqui, ó. Esse card vai te levar lá no canal dele, que é um vídeo que está lá no canal do Nene, que ele gravou aqui comigo, beleza, guerreiros? Aí eu mostrei para ele tudo isso que vocês viram do vídeo e falei, ó. Esse vídeo aqui vai estar completo com o serviço explicando passo a passo. Suspensão, gente, é assim. Não, você não tem como corrigir uma suspensão com esse monte de defeito que estava. Peças ruins, peças faltando, peças irregulares. Não tem como você arrumar isso com a varinha. Não tem como. Você tem que deixar original, como está o caso aqui agora. Até a folga do pneu saiu, tá? Sensacional. Sensacional. Agora vamos mandar alinhar, olha a direção novo e fica chique show o Nene dá, beleza, guerreiros? Daqui a pouco comecei... Ô, 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 Messias, aquele... Aquela... 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 Aquele prato de cima lá de borracha do... Tá por ali? Aquele que estava aí? Jogou fora já? Tem que comer lá mesmo, assim, tá lá. Porque eu quero mostrar a diferença, né, Messias? Diferença, ó. Fininho pro original que é grosso. Sabe o que o Messias está fazendo? Está tirando o reservatório pra lavar, guerreiros, olha aí. Está aqui em tempo real. Deixa eu ficar pra cá. Cada luz que está iluminando o serviço dele ali, olha lá. Em tempo real. Vai tirar o reservatório. Isso é o reservatório da direção hidráulica. Tira o reservatório. Lava, limpa e abastece um óleo novo. Beleza, guerreiros? Então é isso aí. Daqui a pouco a gente confere essa troca do óleo na direção. Alinha ela. E vamos testar. Show de bola? É isso aí. A gente acostuma fácil de marcar com coisa boa, né, Netão? Coisa boa é fácil de acostumar, né? Meu Deus do céu, cara. Olha, quando eu peguei aquela picapinha minha ali, cara, eu tinha outra. Olha a Teresona aí, ó. Uma. Serra mais da frota. Quando eu tinha outra picapinha, eu ficava sonhando em ter. Mas não desse modelo novo. Sonhava em ter aquela outra, né? Oh, Deus me abençoa, pai, em ter uma. Deus me abençoa em ter uma do modelo novo. Glória a Deus. Deus é tão bom, tão perfeito, que eu fiz até vídeo no YouTube pedindo uma picapinha dessa daí, que nem nas concessionárias não tinha, cara. E ó, passando uma agora aí pra gente ver. Ó. Acostumado com a outra, velho. Se afunda o pé. Rapaz, e essa aqui? Essa aqui não aguenta dos afogos. Não aguenta, rapaz, eu fui arrancar com ela ali dentro do balão. Que susto, velho. Caramba, velho. Por que que essa caminete é assim? Hoje eu vou apertar o piloto automático dela. Ela é violenta. Violenta, né? Por quê? Rapaz. É mexida? Pois é, eu não sei se ela tá com chip, alguma coisa, mas essa caminete é violenta. Ela é muito bruta, né? Nossa, velho, que gostosa. Olha a direção, como é que foi macia depois do óleo novo. Sim. Que ela é firme, porque tem que ter o peso, né? No hidráulico. Mas... Testou os freios? Testou tudo. Tá freando? Tá freando. Pode juntar aí, que o ABS tá bonito. Olha o ABS funcionando. Esses tropicão, então... Tropicão é do ABS. É do ABS. E por que que ele faz isso no pedal, Netão? É que ele tá mandando o pedal de volta, entendeu? Ele tá fazendo força contra. É uma pressão negativa, vamos dizer assim. Você tá pisando pra frear, ele tá mandando o seu pé de volta. Mas ao mesmo tempo que ele manda de volta, ele deixa liberar pra segurar. Porque o que freia o veículo, né? O pneu arrastando no chão. É o... Ele não faz o arrastar. É a força de nesta das pastilhas pressionando os discos. Mordendo os discos ali. É isso que freia. Qualquer veículo, né? Então o ABS veio pra isso. E se o pneu derrapar, você perde até o controle. Sim. E eles aqui, ó. Tamo fazendo teste. Vamos chegar ali no viaduto do Tigre. Você viu nele lá no começo, ele descrevendo o viaduto. Vamos chegar ali. Aí ele vai falar se resolveu ou não resolveu. Nossa, dessa Railux. Ou tu sai da pista ou tu acelera, porque nós queremos ultrapassar, homem. Vai badia, velho. A cidadezão, homem. A cidadezão é mais macia, né? Olha aí que gostosa. Sempre tá doido. Nesses dias eu e a Dantielle tava vindo e conversando, né? Mas nós tava na picapinha. Nós tava na picapinha, andando, conversando. E aí passou uma Land Rover, né? Por nós. Aí eu falei, ó, amor, é uma dessa daí que o finado coisa morreu. Como é que era? Aquele cantor, eu gostava dele pra caramba. Juliano. É, é, é. Não, como é? Juliano César, não. Não, Juliano César morreu de velho, Juliano. Ô, meu Deus do céu. Eu sei, eu sei, eu sei. Morreu no Goiás. Morreu no Goiás. Focado numa roda, né? É, aquele lá mesmo. Eu lembro. Araújo. É. Cristiano Araújo. Cristiano Araújo. Aí eu falei, ó, amor, ele morreu com uma dessa daí. Ah, foi uma dessa? Foi. Ela falou, mas também, né? Pra que uma carreira daquela, né? Eu falei, mas você quer ver o que que é a carreira? Presta atenção. Aí botei. Falei, dá uma olhada pra você ver, ó. A gente não percebe num carro bom. Não percebe. Entendeu? A gente não percebe a carreira, ó. E quem fala que esse camarada tá 110 por hora? Hora da verdade agora. Não vai dar agora. Viador do Tigre. Vamos ver. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Tenta dar uma embalada. O rapaz aí tá fazendo horário médio. Meritituba. Carregado do Meritituba. Mostra aí. Carregado do Meritituba. Fazendo médio. Aí lascou com a nossa carreira. Não dá. Não dá. Cara, tem que ter velocidade. Vamos tentar. Vamos lá. Vamos ali. Vamos voltar ali. Só que aí aqui tem o radar. Isso. Nossa, o radar é 60. Vamos tentar testar, Guilherme. Acho que estamos lá. A média do Meritituba não é fácil. Pouca pessoa vai entender isso. Não, o pessoal do canal dele vai entender essa média de Meritituba aí. O cara vem devagarzinho pra fazer média. É isso aí. Só o povo lá do canal do Nero pra entender. Mas que esse doido tá falando. Exatamente. Tá bravo com o cara, tá xingando o cara. Não, nada disso. A média de Meritituba é pra andar devagar pra fazer média do caminhão. Fazer média de combustível. Vocês não andam de caminhoneta aí. Ah, a minha fez 10. A minha fez 8. A minha fez 5. Então, no caminhão, quanto mais economizar óleo, mais sobra pro bolso do motorista. E aí, o cara vem se arrastando em cima da pista. Com os eixos erguidos. Devagarinho. E você vem, se quer ultrapassar, não dá. Se quer embalar, não tem jeito. Chega na subida, se quer ultrapassar, o cara tá se arrastando. Você já perde o embalo. Aí o caba já fica nervoso, velho. Deve deixar esse povo adiantar ali. Acho que não vai dar ali. Tem o... O radar, né? O radar. E lá pra cá... É de lá pra cá que é bom. De lá pra cá que é bom. Vamos tomar uma tentativa aqui. Agora não vem vindo ninguém. Você passava, ela levantava a frente assim e ficava perdido. Você já testou ela? Já testei umas meia dúzia de vez. Indo pra lá e pra cá. Indo pra lá e pra cá. Olha aí. Que bicho aqui pega gostoso essa caminete. Essa caminete aqui é o bicho, hein? Olha lá, agora vamos ver. Tá alinhadinha, hein? Você viu como é que é o negócio? É dois caminhões que fazem isso aqui só. Só dois. Duas marcas. É o Scania e o Iveco. O que você pode fazer em seguida? Pular, soltar o buraco e largar a mão do volante. Que ele bate, chacoaia e pega alinhado de novo. Porque ele tem que fazer isso, né? Porque ele bate no buraco ali, chacoaia o sistema de direção. Mas volta pro centro. Entendeu? O Volvo, quando você vê o buraco, você já tem que grudar nele aqui. Casteu não. É qualquer FH. E é interessante que o FH, ele bate no buraco, ele não vai pro carona. Ele só vem pra pista. Você pode bater no buraco aqui, derrubar ele aqui no buraco, no carona. Ele puxa pro meio da pista. Caramba. Todo FH, cabeceira de ponte, você tem que segurar no volante. Ele não faz esse negócio aí, ó. Ele... E o Mercedão também é outro. O Mercedão é sem vergonha também na direção, velho. Pensa num caminhãozinho sem vergonha. Rapaz, toda marca tem que ser o calcanhar de Aquiles, né? Ele fala assim, o FH é o bicho. É o bicho, mas é um bichinho. Sim. É o bichão, né? É foda mesmo, né? Não tem. Caminhão é bom. Só que é aquilo que a gente tava conversando no outro vídeo meu lá. Uhum. É, até os caras comentaram, ô, vocês falaram de tudo, esquecer da Maroc. Tem uma caminhonete melhor que a Maroc? É ela do lado. Aqui, ó. Tu pode falar nela que ela aparece, ó. Então, é a melhor caminhonete que tem, mas ela tem o seu defeito. Ali, outra ali, ó. Que é o motor, infelizmente. Então, assim, é que... Ah, o cara falou mal do caminhão. Não, não falou mal do caminhão. É que eu não sei o que que acontece. Exato, não, não falou mal do caminhão, todo mundo sabe que a gente falou que é de domínio público, aí. Sim. E todo mundo sabe dos defeitos dos caminhões, dos carros, das caminhonetas. Ó, que vai dar pra dar uma testada. A pista da fábrica da Iveco tem uma pista com a carreira de tartaruga desse jeito aqui, redonda, desse tamanho, pra testar a direção do caminhão. Você vem correndo, joga em cima da tartaruga e tira a mão. Ó. Obrigado. Você tira a mão da direção. Vamos ver, ó. Vamos ver o Nini. Vamos ver. Vamos ver. Olha. Nem mexeu agora. Graças a Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. É benção. A gente sabia que tinha alguma coisa, né? É claro. Vamos na outra, né? Atua na outra, né? Não, é que vai entrar aqui mesmo. É nessa? É nessa mesmo. Pode entrar aqui. É, então vamos atrás desse borbão, hein? 25 metros, 540, quem vai botar ele agora. Rapaz, esse bicho anda, hein? Você tá doido, rapaz. Você tá viajando o final do ano com corola e ele me pôdeu um trem desse aqui? Exato. Tá 140, o caminhão, vap! Falei, você tá doido, amigo? Não são todos que andam assim. Eu falei, deve ser chipado com o trem, né? Não, não, não tem nada a ver. É a peça que vai atrás do volante. É aquela peça. Aquela, que diferente. Então, senhoras e senhores. Não é todos que andam assim. Senhoras e senhores, graças a Deus aqui, ficou bom o serviço. Melhorou com a troca de óleo em direção? Nossa, olha o volante maciozinho, era pesado, cara. Olha, Guerreiro, troca de óleo em direção hidráulica. Quantas vezes você já trocou do seu caminhão, do seu caminhonete? Nunca, né? Aí o mecânico fala pra trocar, você fala que o jornalista fala que não troca. Eu falei pra ele, eu falei, cara, pega essa caminhonete, dá uma volta e olha essa direção. Porque eu não sei, né? Eu não conheço, não candei. Todo mundo sabe, eu não tenho experiência com caminhonete. Mas pra mim a direção tá muito pesada. Aí teve um outro rapaz com S10 e escutou a conversa e falou, não, a minha é levinha. Aí eu falei pra ele, você confere? Não, eu confiro. Olha, tava pesada, cara. Show de bola. Parabéns. Eu tava, cheguei agora lá na casa do Nenegui, você fica achando que a vida é doce? Tava lá agarrado nos pneus. Olha, você põe na tração, isso no step, você põe pra lá, você põe pra lá, isso é borrachudo, isso é liso, isso tá recapado, isso tá com câmera de ar, roda disco, roda raiada. E nessa hora não tem videozinho, né? E nessa hora não tem videozinho. Ninguém tá vendo, só vim só com a luba na mão e agarrado na ore, suado. Beleza, Nenegui, show de bola, cara. Beleza, velho. Obrigado. Valeu aí, gambasada do canal da águia. Gambasada do canal da águia, show de bola. Águia não come gambas, não. Ai, que delícia. Muito bem, senhoras e senhores, olha aí a viatura oficial do gambá. Maestre do Nene, compre peças. Agora, guerreiros, acabei de chegar com ela do teste, tirou o Fórmula 1. Estabilidade de Fórmula 1, guerreiros. Essa aqui é uma das peças que eu falei pra vocês, que além de estar rompida, olha aqui. Não é pra usar nessa camionete. Olha a altura desse calço, certo? E olha a altura do calço correto aqui, olha lá a diferença. Olha lá. Ó, metade. Olha lá. Metade. Metade do calço, certo? Do outro lado aqui é a mesma coisa, ó. Do outro lado aqui é a mesma coisa, ó. Você olha aqui o calço, ó. Ó, a mola encaixa nele, tá vendo? Olha a espessura desse calço. Olha esse aqui, olha a espessura desse. Olha o que colocaram aí. Olha a diferença. Olha lá. Compara os dois aí. Então, como eu falei pra vocês. Num serviço de suspensão, quando tem tantas falhas assim, tantas falhas acumuladas, peça ruim. Peça não indicada para o veículo. Peça de marca. Como um amortecedor, peça de marca que a gente não recomenda, caixa de direção, com folga, suporte. Então, um acúmulo de fatores que faz esse comportamento acontecer. Entenderam? Vamos dar uma olhada embaixo aqui, ó. Olha lá. Sensacional, guerreiro. Aquele detalhe do protocolo águia, ó. A gente lavou a bandeja pra colocar o amortecedor. Tudo no lugar. Certo, senhoras e senhores? Olha lá. Agora vamos colocar o peito de aço e terminar o serviço. Nota 10? Então tá aí, ó. Carro do Nene. Caminhonete do Nene. Uma delas, né? Tá andando peça aqui agora. E vamos entregar pra ele agora. Beleza, senhoras e senhores? Gostaram do vídeo aí? Então, é isso que eu falo pra vocês. Até uma suspensão, às vezes, o cara se complica. Porque aqui tinha defeito colocado. Aí o cliente comenta assim, ah, mas essa suspensão eu fiz, não sei o quê. Rapaz, se o cara botasse as peças que dava aí, não souber a peça exata que vai... Um calço de mola. Calço de mola. Ele colocou uma borracha ali. Ele precisa de calço, como vocês viram. Um de cada lado que tem o protocolo da GM, um branco de um lado, um preto do outro. A mola, quem lembra no começo do vídeo? A mola do amortecedor ali, desencaixada. Pequenos detalhes que vão se acumulando. E aí, prejudica a caminhonete. Beleza? Já deu like nesse vídeo aí? Já deu like? Já se inscreveu no canal? Pessoal aí, ó. Os gambazeiros do canal de gambazada, né? Gambazada. Chegaram aqui por causa de pegar o S10 do Nene. Faz o seguinte. Se inscreveu no nosso canal. E dessa força pra gente aí, bora lá, vamos lá. Agarra na orelha. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aquele abraço. Tchau, 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 tchau.